Tá vendo aqui ó, sempre peça pro cliente um espaço na área de serviço, aqui a área de serviço, tá vendo que tem 3 tanques aqui, porque a sujeira que tem no ar condicionado é muita, pra não pegar nas outras coisas, tá? Então o local adequado pra fazer a higienização é sempre perguntar pro cliente onde fica a área de serviço, que no caso desse cliente aqui, é aqui olha, já foi desmontado, tá sendo feita a limpeza das carenagens, e agora a gente vai começar, iniciar o processo de limpeza do evaporador lá em cima. Aqui olha, a bolsa coletora já tá no lugar, tá? A mangueira, por onde sai encaminhado o resíduo, que vai vindo pela mangueira aqui, tá vendo? Até o galão, a gente faz esse processo, leva água suja com todo o resíduo e descarta na oficina. Lembrando sempre que você precisa usar esse carinha aqui, olha, é um passa-fio, por quê? Quando a gente faz a higienização, é, costuma bloquear o dreno, né? Aí você tem que passar isso aqui, pra realmente tirar toda a sujeira que tem na mangueira, pro aparelho demorar muito mais pra dar a higienização novamente. Importante passar o passa-fio na tubulação. Olha aqui, tá vendo? Primeiro a gente passa o pincel e tira o resíduo seco, tá? Olha lá, isso aqui tudinho estava na turbina do evaporador. Foi tirado com o pincel seco, olha aqui, tá vendo? É bastante resíduo. Agora sim a gente vai molhar, né? Dá uma enxaguada, primeiro molha, depois aplica o produto, deixa o produto agir e vai esfregando com o pincel. E depois é somente enxaguar e todo o resíduo restante vai cair aqui na bolsa coletora e vai ser encaminhada pro galão pra gente levar pra oficina. Agora a gente tá montando, tá? Já foi feita a limpeza, prontinho, higienização concluída. Agora estamos terminando de montar, vamos aplicar o bactericida no filtro e na serpentina e tá feita a higienização. Estamos desmontando o aparelho pra começar a higienização. Escada no lugar, nossa maquininha de fazer limpeza e aqui a bolsa coletora. Vamos colocar a bolsa coletora, a maquininha já está aqui também. E repare que essa máquina aqui, ela tá bem mais suja que a outra. Tá vendo aí? Olha aqui, tá vendo aí? O filtro tá completamente bloqueado. Qual que é o problema disso? Além dele não render, ele vai operar com alto consumo de energia. Nós vamos limpar tudo isso. Vamos dar uma olhada aqui na turbina. A turbina até que não tá ruim. Mas aqui, repare que precisa de higienização mesmo. Tchau. Tchau. Abertura